Uma parceria que uniu forças. Você confere agora a história dos empresários visionários que conseguiram alcançar o sucesso através de várias habilidades reunidas. A experiência, a dedicação e o profissionalismo de dois grandes empresários fizeram nascer uma empresa de sucesso no mercado esportivo. Visionários, eles resolveram unir duas mentes brilhantes. Então, em 96, resolvi abrir a minha própria empresa e toquei a nível familiar até 2004, quando me deparei com a pessoa do Fabrício. Já éramos amigos e resolvemos fazer uma adequação para o campo profissional também. No início de tudo eu comecei com o trabalho autônomo e existiam muitas dificuldades de encontrar equipamentos específicos para executar o trabalho que recomendávamos. Surgiu a ideia de abrir uma empresa específica na área de gramados esportivos e em 2004 nós fundamos a Green Care. O investimento em máquinas e equipamentos específicos para gramados e treinamento da equipe é o que faz a empresa ser destaque nas principais referências esportivas da região metropolitana de Campinas. Atualmente, eles cresceram ainda mais e a representação no mercado aumentou. Junto com isso, toda a estrutura. De gramados esportivos como um todo, projetos de drenagem, projetos de irrigação, a execução da obra e a manutenção total de um gramado pronto e de sistemas de irrigação também. Esta máquina poda grama. Ela é considerada o corte mais perfeito de grama do mundo, além de ser prática e rápida. Já este outro equipamento retira os tapetes de grama e também faz reparos em áreas desgastadas do campo. E este, com um cilindro de corte de 90 centímetros de largura e facas que cortam um gramado, melhora a oxigenação da planta e elimina a palha seca, além de ajudar no nascimento de brotos novos. E por último, acoplado a um quadriciclo, esta máquina realiza vários furos no campo. Estes furos apresentam profundidade média, variando entre 8 e 15 centímetros. Mas estaríamos falando aí uma estrutura de 6 a 7 vezes maior do que o que tínhamos quando começamos a empresa. São mais de 14 anos de experiência na elaboração de projetos, implantação e manutenção de sistemas de irrigação e drenagem em pisos esportivos. Com vasta experiência na carreira empresarial, fica uma dica. Obviamente, visar o lucro, que é o interesse de todo empresário, só que não deixar com que isso faça você esquecer de valores como funcionários e benefícios para quem trabalha na equipe da empresa também.